O que há aos portugueses interessa perceber dos diferentes partidos que se apresentam, quem tem um projeto para desenvolver a economia portuguesa. Nós somos capazes de mostrar que a economia pode crescer, devolver salários, aumentar pensões e reduzir a dívida pública em percentual. As pessoas confiam no PS, as pessoas confiam em ti para ser primeiro-ministro de Portugal. Nós vamos ganhar estas eleições do dia 10 de Março e Leiria vai dar um grande contributo. Este distrito é um exemplo, tal como o meu, são exemplos daquilo que nós temos que fazer e multiplicar pelo país. Está na hora de arregaçar mangas. Caras e caras camaradas, caras e caras amigos, que grande noite hoje em Santarém. Aqui, neste distrito, o PS volta a apresentar a mesma cabeça de lista. Aqui, conhecem-na muito bem e todos sabem que podem contar com ela para ouvir, dialogar e concretizar. Peço-vos que não o permitam. Que expliquem aos vossos filhos e filhas, aos vossos netos e netas, jovens, que dão por adquiridas as conquistas do 25 de Abril, que a liberdade, a igualdade e a solidariedade constroem-se diariamente. Só o PS pode impedir um avanço da direita que porá em perigo a qualidade da democracia, os direitos das mulheres e das minorias, os direitos sociais de todos. Nós queremos apelar ao voto das mulheres, ao voto das mulheres num projeto que as respeita, que as respeitará sempre. E quero-vos dizer, essa vai ser mesmo sempre uma das nossas prioridades, porque nós queremos uma sociedade de igualdade, uma sociedade que respeita as nossas mães, as mulheres deste país, as avós deste país. Há muito trabalho para fazer. respeito às mulheres de Portugal. Nós estaremos sempre ao lado delas, sempre ao lado delas, sempre, sempre, sempre ao lado das mulheres de Portugal. Caras e caros camaradas, pelo futuro de Portugal, sem voltar atrás, nem um passo atrás, por Portugal inteiro. Viva o PS! Viva Santarém! Viva! Viva! Viva Portugal! Viva!